Olá meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu quero compartilhar com vocês a minha opinião sobre alguns produtos que são bons, mas poderiam melhorar um pouquinho, sabe? Então se vocês gostarem desse vídeo, por favor não esqueçam do meu joinha, se inscrevam no canal e me sigam no Instagram que é por lá que a gente fica mais pertinho. Então vamos começar? Como vocês sabem, hoje é domingo, hoje é dia de collab das amigas e eu, Jéssica Meik, Sandra Pinato, Jéssica Freitas do canal Coisas de Jéssica, a Etiele do canal Guria Maquiada, Michele Del Santo do canal Mania Vaidosa e a Bruna Lima. Vamos falar sobre esse mesmo tema, então por favor não esqueçam de quando acabarem de assistir esse vídeo, irem maratonar também o vídeo das amigas. Eu vou deixar aqui no box de informações o canal de cada uma delas, então fica fácil para vocês maratonarem, fechado? Então o tema de hoje é justamente esse, alguns produtos que na minha opinião são bons, mas que por um motivo ou outro eles poderiam melhorar, tá? Vou começar falando de um produto que eu não tenho mais, que infelizmente acabou, que eu amo de paixão, que é o delineador da Mari Maria. Ela lançou várias cores, a cor que eu comprei foi a cor preta, né, a black. E gente, eu fiquei encantada com aquele produto. O aplicador é perfeito, a pigmentação daquele delineador é maravilhosa, ele tem o efeito opaco, que é o tipo de acabamento que eu mais gosto no delineado. O único defeito, se é que eu posso dizer assim, desse delineador é que ele não é a prova d'água. Ele é um delineador de longa duração, tá? Ele não vai sair com facilidade, mas se der uma lacrimejada ele já vai sair aqui no cantinho, sabe? Então, assim, isso era uma coisa que me incomodava nele e não me impediria de comprar ele novamente, porque realmente eu gostei muito do produto. É que eu acabei esquecendo de comprar pra trazer, né, mas era um produto que eu compraria de novo tranquilamente. O único fator é que eu gostaria que ele fosse a prova d'água e eu acho que aí sim ele chegaria à perfeição, sabe? O aplicador dele, eu nunca vi um aplicador igual aquele, de tão perfeito, pequenininho, fininho. A pontinha é um pincelzinho bem maleável, então é fácil pra você fazer um delineado. Tudo de bom, só faltou ser a prova d'água. Tomara que a Mari lance, né, uma versão à prova d'água, porque aí já era. Já era, não vai ter pra ninguém, porque aquele delineador é perfeito. Estou falando do delineador líquido, tá bom? Um outro produto que eu amo, que inclusive já falei várias vezes pra vocês, já coloquei em favoritos por várias vezes, é esse produto Brow Solution da Ruby Rose. Ele é uma solução pra sobrancelha, né, um gelzinho pra sobrancelha, mas ele não é pastoso como aqueles que a gente tá acostumada a comprar, né, que vem naquelas embalagens redondinhas. Ele é mais líquido e eu gosto muito da textura dele. Ele é, ele é tudo de bom, tá? Eu só acho que eles deveriam lançar só mais uma corzinha escura, porque aí ficaria perfeito, sabe, um marrom bem acinzentado. Esse aqui já é um marrom bem acinzentado, mas eu acho que faltou um pouquinho mais, sabe? Só mais uma corzinha pra chegar à perfeição. Esse aqui, ele é cremoso, olha só como ele é bonito. Ele tem uma textura super fininha, mas ele é extremamente pigmentado, muito pigmentado. Tipo assim, uma gota desse produto aqui, você já corrige as duas sobrancelhas tranquilamente. E o que eu mais amo nele é a longa duração. Ele é um produto extremamente à prova d'água mesmo. Ele é muito à prova d'água. O único defeito dele, pra mim, é justamente esse aplicador, tá? Esse aplicador estilo Gloss, eu acho que não tem nada a ver pra esse tipo de produto. Então, você nunca vai pegar esse aplicador e vai direto na sobrancelha. Pelo menos pra mim, sabe? Eu gosto de uma sobrancelha mais natural, vamos dizer assim. Então, eu não gosto dela super pretona. Então, eu nunca vou pegar o produto aqui do aplicador e ir direto na sobrancelha. Eu coloco aqui no dorso da minha mão e com um pincelzinho eu vou acertando e fica tudo certo. Então, eu acho que faltou, sabe? O aplicador diferente. Porque, gente, isso aqui é muito perfeito. E é muito baratinho. E eu amo de paixão esse produto, de verdade. Eu tenho estoque dele, só pra vocês terem noção. Ele é muito bom mesmo. O próximo produto que eu vou falar, eu acho que todo mundo vai falar dele. É a unanimidade, sabe? Que é a base da Bruna Tavares, tá? Ela foi uma base muito aguardada, né? Todo mundo tava muito desesperado, inclusive eu, pra testar essa nova base da Bruna. E, realmente, a base, ela é muito boa, tá? Ela tem altíssima pigmentação. Ela é uma base fina. Ela é uma base que fica muito bonita na pele. Ela só tem dois defeitos pra mim. Primeiro de todos é a embalagem, que todo mundo sabe, né? É aquela embalagem, eu limpei ela pra não aparecer tão feia aqui pra vocês. Mas é aquela embalagem que derrama muito produto na tampinha. Derrama e faz uma sujeirada danada. Então, esse, pra mim, foi o ponto negativo dessa base. O primeiro ponto negativo. E o segundo é a durabilidade dela na pele, tá? Na minha pele. Eu sei que tem muita gente que gosta, que fala que essa base dura muito na pele. Mas não é o meu caso. Depende muito do dia. Tem dias que ela dura um pouquinho mais, mas tem dias que ela não dura quase nada. Então, isso é uma coisa que me chateia. Porque, cara, pra mim, pra base ser excelente, ela tem que ter durabilidade. E ela tem um acabamento perfeito. Ela é muito bonita na pele. Mas essa questão de não durar é algo que me incomoda, sabe? Um outro produto que tem uma embalagem problemática também é uma das melhores bases que eu tenho. Que é essa True Matte da L'Oreal. Gente, essa embalagem aqui, ela é uó, cara. Primeiro que ela é de vidro, você não pode apertar pra pegar até a última gota. E outra coisa é que ela tem essa boca enorme aqui. E, tipo, você tem que colocar aqui, você faz uma sujeirada e tal. Então, é uma embalagem muito problemática. Eu queria muito que eles mudassem essa embalagem, mas eu acho muito difícil. Mas é um produto maravilhoso. Se não fosse essa embalagem chata dele, sabe? Agora vamos falar de máscara de cílios. E eu preciso falar dessa máscara aqui, que também é uma das minhas favoritas. Que é a Bomb Mega Cílios da Eudora. Eu amo essa máscara em vários níveis. Primeiro, o aplicador dela é muito bom. Ele é fininho. Tem as cerdas bem curtinhas. Ele consegue aplicar nos cílios. E ele dá um efeito de alongamento nos cílios muito perfeito. Gente, eu não tenho nada aqui, ó, nos cílios inferiores. Olha como aqui eu apliquei um tiquinho só dela. E olha como que ela dá um efeito que, tipo, parece que eu tenho muitos cílios. Mas esses são enormes. Isso aqui é tudo o poder dessa máscara, gente. Não se enganem, tá? Não parece que meus cílios são grandes, né? Que os inferiores. Então, essa máscara aqui. Defeito não ser à prova d'água. Eu sou viciada em máscara à prova d'água por quê? Eu tenho olhos sensíveis. Meus olhos lacrimejam bastante. Então, eu preciso de produtos à prova d'água. Porque senão não duram. Então, eu gosto muito de usar essa máscara no dia a dia. Mas em dias frios. Ou então, que eu sei que eu vou ficar no ar-condicionado o tempo todo. Porque se eu transpirar um pouquinho, ou se meu olho lacrimejar, ela sai. Então, pra ela chegar à perfeição, Eudora. Por que que a Eudora, gente, não lança as máscaras à prova d'água? Versão normal e versão à prova d'água, né, gente? Vamos ajudar a gente aí, Eudora. Porque a Eudora, ela tem as melhores máscaras, gente. Vamos combinar que a Eudora lança muita máscara incrível. Mas eu queria muito, muito, muito que eles lançassem uma versão dessa, pelo menos, à prova d'água. Porque ela é muito maravilhosa. Muito. Outro delineador. Por quê? Testo muitos delineadores líquidos. É o meu tipo de delineador favorito. Eu acho mais fácil de aplicar. Eu acho que fica mais bonito. E... Então, eu testo bastante. Esse delineador aqui, que é da Vizela, o Cat Lovers. Esse aqui é ultra black, gente. Esse também é um outro delineador maravilhoso, tá? Maravilhoso. Ele também é o meu tipo de aplicador favorito. É esse aqui, ó. Desse pincelzinho, que ele é bem maleável, tá? Ele é um delineador mate, que eu adoro. Super preto. Mas é a mesma questão do delineador da Mari Maria. Ele não é à prova d'água. Ele tem longa duração. Mas, se lacrimejar, se chorar, ele vai sair aqui no cantinho. E isso é um ponto negativo, né, gente? Eu acho que produto, assim, esse tipo de produto, sempre deveria ter uma versão à prova d'água. Porque produto pra área dos olhos, tem muita gente que tem esse mesmo problema do que eu, né? Tem olhos sensíveis ou transpira muito, que também é o meu caso. Eu transpiro muito no rosto. Então, eu acho que produtos pra área dos olhos tinha que ter duas opções, né? Tomara que as marcas peguem essa dica e comecem a fazer essas versões à prova d'água. Porque eu acho que vai ser tudo de bom. Então, é isso, meus amores. Esses são os produtinhos que eu acho... Eu acho que poderiam melhorar um pouquinho mais por um detalhe ou outro. Mas é claro que essa é a minha opinião dentro das minhas expectativas. E eu quero saber se você concorda comigo, se você discorda comigo. E se você tem algum produto aí que você acha que poderia... Que são bons, mas que poderiam melhorar um pouquinho. E por quê? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Fechado? Eu tô demorando um pouquinho pra responder os comentários. Eu peço só que vocês tenham um pouquinho de paciência comigo. Porque vocês são muitas e eu sou uma só. E eu fico muito, muito grata pelo carinho de vocês. Eu leio todos os comentários. E eu amo, amo de paixão esse carinho que vocês deixam aqui pra mim. Mas tenham só um pouquinhozinho de paciência que eu vou responder todo mundo. Tá bom? Eu prometo pra vocês. Fechado? Então é isso, meus amores. Eu vou ficando por aqui. Deixando um beijo enorme no coração de vocês. desejando uma semana mais do que abençoada. Cheia de borboletinhas na barriga. Que seja uma semana de muita paz, alegrias, boas notícias e muita, muita saúde pra todos nós. Tá bom? Então é isso. Um super beijo pra vocês. E até amanhã. Tchau! Tchau!